Advogados e advogadas do Direito do Trabalho, venho aqui apresentar para vocês a obra Manual do Direito do Trabalho, que está em sua oitava edição, escrito pela professora Adriana Calvo. A obra foi dividida em oito grandes capítulos, com muita didática e prática. A obra aborda temas essenciais, como danos morais, danos materiais, danos existenciais, assédio moral, assédio sexual e também discriminação no ambiente do trabalho. Todo o conteúdo do livro está atualizado com a Reforma Trabalhista e as últimas decisões do TST. Adquirindo esse livro, você vai também adquirir 28 anos de experiência da professora Adriana Calvo, que traz aqui toda a didática e prática para você. Acesse agora o site da Editora Mizuno, confira essa obra e muitas outras do Direito e Processo do Trabalho que vão te ajudar no seu dia a dia.